Oi, gente! Nossa aula 5 agora de dinâmica. Como que vocês estão? Estão preparados? Então, vamos lá, que vai ser só uma aulinha só de exercícios sobre tudo que a gente viu de força até agora. Agora, a gente vai começar com o exercício bonitinho, que tem esse esquilinho fofo aqui. Olha que bonitinho que ele é. É da UFSM de 2013. Vamos ler a questão, então. A imagem mostra um exemplar de esquilo voador. Quando se deseja descer ao sol soltando de uma árvore, ele abre suas pseudoasas que atuam como um freio aerodinâmico e amortecem essa queda. Ele vai freando, vai descendo, vai freando. Considerando que esse esquilo cai verticalmente, com suas pseudoasas abertas, qual das alternativas descreve corretamente as características físicas desse movimento? Vamos ler, então, as alternativas. E olha aqui o esquilinho fofinho. Esquece de olhar o esquilinho fofinho, que é para ficar feliz. Ah, durante a queda, o módulo da aceleração do esquilo aumenta até que sua velocidade terminal seja atingida, permanecendo constante a partir desse momento. Tá, o módulo da aceleração, ele vai aumentar, apesar de ser freagem, porque ele é um módulo, então ele vai desconsiderar o sinal da aceleração. Mas a velocidade não vai permanecer constante. Enfim, a medida que cai, B, né? A medida que cai, o peso do esquilo diminui. Bom, para o peso diminuir, ou a aceleração da gravidade tem que diminuir, o que não vai acontecer, porque ela é constante, ou a massa do esquilo vai diminuir. Imagina ele caindo assim e ficando mais magrinho. Não, isso não acontece. Então, tá erradíssima essa. C, a resultante de forças experimentada pelo esquilo é constante e não nula durante a queda. A resultante de forças, ela não é constante, porque ele vai freando, assim, então vai tendo um equilíbrio das forças, né? Até ele atingir uma velocidade ali para ele cair no chão. D, a força da resistência do ar é variável e equilibra o peso. Quando a velocidade terminal é atingida. Então, é verdade, porque a resistência do ar é variável. Como assim? Que estranho, né? Mas é que a resistência do ar depende da superfície de contato. Então, ele está com a asa mais abertinha, a resistência vai ser maior. A asa está menos aberta, vai ser menor. Então, ela é variável. E ela vai equilibrar o peso, que é o que está puxando ele para baixo. E ele vai, né, planar quando a velocidade terminal é atingida. Então, está certo. Agora, a E, só para a gente ver. A velocidade terminal desse quilo não depende da densidade do ar. É que, assim, depende um pouco, porque ele está freando por causa da resistência, né? Então, se a densidade do ar for menor, no caso, a resistência seria menor também. Então, a resposta é a letra D. E vamos para a próxima. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Ok, isso a gente já sabe. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Bom, vamos fazer um desenho aqui para representar essa pessoa andando na rampa. Que a pessoa é feliz, ó, e ela está subindo a rampa. A gente sabe que a força de atrito, ela é sempre, sempre, sempre no sentido contrário ao movimento. Então, a força de atrito que vai surgir aqui vai ser contrária aqui ao movimento de subida da rampa dessa pessoa. Ela vai surgir no pé dele, né, na direção contrária ao que ele está indo. Então, vamos lá ler as alternativas. A. Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. Tá, não faz sentido porque perpendicular significa que faz 90 graus, ele não vai fazer 90 graus. Ele vai ser aqui, ó, paralelo ao plano. B. Paralelo ao plano e no sentido contrário do movimento. É, tá certa. C. Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Se a força de atrito fosse no mesmo sentido do movimento, ela ia te dar o impulso para você andar. E não é isso que acontece, né, a gente tem dificuldade, assim, de andar nesses lugares. E ela ajuda. Imagina você pisa assim, nossa, já saiu voando porque a força de atrito te deu o impulso. Não, ela não ajuda o movimento. Ela vai na direção contrária. D. Horizontal e no mesmo sentido do movimento. Também não, porque, assim, isso aqui não está no horizontal. Isso aqui é horizontal. Não faz sentido. Vertical e sentido para cima. Também não faz sentido ser para cá a força de atrito. Então, a nossa resposta vai ser a letra B mesmo. Agora, ENEM 2012 e os freios ABS, que o ENEM adora freio ABS. Gente, sério. Acho que eles têm uma parceria com a pessoa que inventou o freio ABS, né? É possível. Então, vamos lá. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado. Liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Presta atenção nessa frase. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. Então, o freio ABS, ele vai sempre deixar as rodas no limiar do deslizamento. Significa o quê? Que a roda vai estar sempre ali com o atrito estático. Enquanto os carros que não têm freio ABS, as rodas vão travar e a freagem vai ser governada pelo atrito cinético, que a gente viu naquele gráfico lá. As representações esquemáticas da força de atrito e os pneus e a pista, em função da pressão bem aplicada no pedal de freio, para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são. Bom, sem ABS vai ser aquele gráfico que a gente já viu o normal, porque ele vai chegar aqui no estático e vai passar a ser governado pelo dinâmico. Com o ABS, ele vai estar sempre no limiar do estático, ou seja, sempre aqui, no limiar do estático. Sempre no limiar do estático. Ele não vai chegar a passar aqui para o atrito dinâmico. Então, aqui a A já está certa, já é essa, mas vamos ver quais que são os outros gráficos para você ver que eles não fazem sentido. Nenhum desses gráficos aqui representa o atrito, talvez esse aqui represente o atrito dinâmico, esses aqui representam o atrito estático, mas não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo um atrito que seja governado pelo dinâmico, ou seja, aqui, e um atrito que seja governado no limiar, que é a pontinha aqui da reta do estático. Isso aqui nem faz sentido. Esse aqui está certo, mas esse aqui não está errado. E esse aqui também está certo, mas esse aqui está errado. Então, é isso por hoje. São esses os exercícios. Até a próxima. Bons estudos para vocês. Tchau!